Alô, tributários! Sou a professora Maria Cristina Barreiros e vamos agora com as apostas para a sua segunda fase do quadragésimo exame de ordem. Estatisticamente falando, porque ninguém sabe a peça que vai cair dia 19 de maio, ok? Mas estatisticamente falando, nós temos cinco peças que são as mais cobradas na segunda fase em tributário. Na ordem, mandato de segurança é o top 1 e não cai desde o 19º exame de ordem. Segundo, repetição em bargos empatadinho, apelação e agravo de instrumento. São as peças estatisticamente mais cobradas na segunda fase em tributário. E todas as peças podem ser estruturadas em 11 tópicos. Desenhe os 11 tópicos do esqueleto, nome da peça desliza que você vai ser aprovado na segunda fase. Toda peça tem que ter um endereçamento, top 1. Toda peça tem que ter o autor, o impetrante, o apelante, o agravante, mais o seu advogado constituído. Toda peça tem que ter um fundamento, o artigo que justifica a peça, que vai estar lá no índice remissivo do nosso VAD. Toda peça tem um nome, mandato de segurança, repetição, embargos à execução fiscal, apelação, agravo de instrumento. Toda peça em face de alguma coisa, não existe peça em face de ninguém. Mandado de segurança em face da autoridade coatora. É a única inicial em face da autoridade coatora. Repetição em embargos em face da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme as regras do nosso curso. Agravo de instrumento em face da decisão interlocutória, incidental proferida no meio do processo, que deferiu ou indeferiu a tutela, que deferiu ou indeferiu a eliminar no mandato de segurança, que deferiu ou indeferiu o efeito suspensivo dos embargos, quem deferiu a exceção de pré-executividade e apelação em face da sentença. Lembrando que a sentença é uma decisão terminativa, extintiva de feito, proferida pelo juiz de primeiro grau. Como regra, 1009 do CPC, da sentença cabe apelação. Mas nós temos um único caso que da sentença será cabível ROC, Recurso Ordinário Constitucional, quando houver um conflito entre município e Estado estrangeiro e município e organismo internacional. Se liga nessa dica, compartilha com seu colega, que também será aprovado na segunda fase do exame de ordem. Se inscreve no nosso canal do GRAM-AB e venha construir a nossa aprovação. Legenda Adriana Zanotto